Oração para ele te procurar louco de amor Eu, seu nome, venho hoje através desta prece pedir o auxílio poderoso de Nossa Senhora do Desterro Para fazer o homem que amo me procurar Preciso muito desse amor e não sei viver sem ter ele perto de mim Por isso peço a você, Santa Poderosa, que me ajude nesse momento para poder ser feliz plenamente ao lado de fulano Nossa Senhora do Desterro, desterre o orgulho no coração de fulano e o faça perceber o quanto me ama Desterre o orgulho de fulano e o faça me procurar imediatamente, louco de amor e paixão Querendo ser meu homem e viver esse amor tão intenso comigo Minha querida Santa, me ajude a ter fulano ao meu lado Me ajude a voltar a sorrir, vendo meu amor chegando para me dizer que me ama e que me quer ao seu lado para sempre Faça fulano ficar louco de amor por mim e me procurar o mais rápido possível Peço isso do fundo do meu coração, pois sei que Deus colocou fulano em meu caminho porque é nosso destino sermos um casal Felizes e apaixonados, abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo Sinto que esse é nosso destino e que só seremos capazes de sermos felizes se estivermos juntos Cumprindo aquilo que foi determinado por Deus Por isso confio plenamente em seu poder, minha querida Santa Para desterrar essa situação e fazer fulano me amar e me assumir Me procurar louco de amor e paixão e me pedindo para ficarmos juntos para sempre Sei que tu tens o poder para isso e sei que vais me atender Muito obrigada Nossa Senhora do Desterro Amém Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por PIX ou depósito bancário de qualquer valor As informações estão na descrição do vídeo Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais